Você é uma pessoa que tem dificuldade para se comunicar? Ou até mesmo quando sai com seus amigos ou quando participa de uma entrevista de emprego? Tu sente um pouco de dificuldade ou se sente tímido e não é muito aberto na comunicação? Então assiste o vídeo até o final que eu vou te ajudar a perder a timidez e desenvolver a tua comunicação. Bora pro vídeo! Fala meus profissionais! Beleza? Aqui quem fala é o Henrique. Que sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero te ajudar a tirar a sua timidez, desenvolvendo algumas técnicas, passando alguns conhecimentos que eu tive ao longo da minha carreira profissional que pode te ajudar a desenvolver a tua comunicação e até mesmo perder a sua timidez. Eu sei que quando a gente participa de um processo seletivo, ou até mesmo quando a gente vai conhecer uma outra pessoa ou está se envolvendo com novos grupos de amizade, a gente sente um pouco de dificuldade em se envolver com outras pessoas, em ser mais aberto, contar de uma forma mais espontânea. E hoje eu tô aqui pra passar algumas dicas pra vocês. Eu sei que isso parece um bicho de sete cabeças, mas isso é bem comum acontecer e isso varia de perfil pra perfil. Tem muitas pessoas que realmente são mais tímidas, que realmente são mais fechadas, e elas realmente precisam trabalhar isso ali pra se desenvolver na parte de comunicação e até mesmo na parte de relacionamento com outras pessoas. E algumas pessoas, pelo contrário, né? Conseguem se comunicar muito bem, desenvolvem a técnica aí de se relacionar fácil com outras pessoas, participam de uma entrevista de emprego e conseguem se sair super bem. Mas como eu disse, isso é de pessoa pra pessoa. Mas hoje eu tô aqui pra ajudar você que não tem dificuldade, né? Porque afinal tu tá procurando esse tipo de conteúdo, tá procurando esse tipo de vídeo. Então eu quero te ajudar a desenvolver algumas técnicas. Não existe um segredo, não existe uma receita do bolo pra vocês estarem desenvolvendo isso. Isso é tudo questão de tempo e de prática. Então vocês têm que desenvolver algumas atividades, se desenvolver de algumas formas, pra resolver esse problema aí que vocês têm. A primeira dica que eu quero dar pra vocês é em relação a entender a sua dificuldade. Entender qual é o teu ponto mais fraco nesse sentido. Muitas pessoas conseguem se comunicar bem, conseguem se desenvolver, mas quando vai conhecer uma outra pessoa ou quando vai participar de um processo seletivo, ela cola as placas, congela. Então tu tem que entender qual é o teu ponto de dificuldade, pra a partir daí tu começar a se desenvolver. Quando é na entrevista de emprego, é um pouco mais simples. Por quê? Porque tu imagina mais ou menos que tu vai estar participando de um processo seletivo e tu sabe mais ou menos o que vai ser abordado, porque afinal tu estudou sobre a vaga. Então em cima disso aí tu consegue desenvolver algumas habilidades e treinar em casa mesmo nesse sentido. Então a forma de tu praticar, se tua dificuldade hoje for numa entrevista de emprego ou até mesmo pra se relacionar com outras pessoas, uma dica que eu dou é se prepara antes. Então antes de tu ir pra entrevista de emprego ou antes de tu conhecer essa tal pessoa, pratique em casa, treina coisas que tu gostaria de falar, o que realmente são os teus pontos fortes. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal que eu ensino a como se portar numa entrevista de emprego, as principais perguntas que eles fazem. E em cima disso ali tu consegue estar preparado pra ter umas respostas na ponta da língua. E isso acaba facilitando tu a se comunicar mais fácil. E a partir do momento que tu tá conhecendo outra pessoa, ou tu tá participando do processo, tem aquele momento que quebra o gelo. Quando tu chega no local, tu fica meio sem saber o que fazer e tudo mais, mas ao desenrolar da conversa tu vai criando mais uma proximidade, um contato com a pessoa que acaba quebrando o gelo. E a partir do momento que quebra o gelo, tu consegue se desenvolver mais e a pessoa que vai estar conversando contigo vai perceber que tu é uma pessoa mais tímida e que vai conseguir acompanhar esse teu processo aí pra tá conseguindo te conhecer um pouco melhor. Uma outra dica que eu gostaria de falar pra vocês é treinar na frente do espelho. A gente tem que criar um roteiro, mais ou menos, por exemplo assim, quando eu vou fazer um vídeo, eu tento montar um roteiro do que que eu vou falar durante o vídeo. E a partir do momento que eu tô falando, eu vou improvisando algumas coisas. E vocês podem fazer esse treinamento na frente do espelho, né? Se apresentando, falando seus pontos fortes, seus pontos fracos. Pra entrevista de emprego, principalmente, treina o vídeo que eu ensinei a como fazer. Eu vou deixar aqui em cima vai estar o vídeo de como as principais perguntas da entrevista de emprego. E a partir dessas perguntas, tu já consegue treinar as respostas na frente do espelho e conseguir se desenvolver melhor. Outra dica que eu quero passar pra vocês, que eu fiz esse curso, que é um curso de comunicação, de desenvoltura e tudo mais. Então, é um curso que é bem... Eu paguei em torno ali de uns 100 reais, então teve quatro aulas que me ajudaram bastante em questão da posição das mãos. Que às vezes quando a gente tá apresentando um trabalho, uma palestra ou apresentando alguma atividade da nossa escola, do nosso trabalho, a gente não sabe como posicionar as nossas mãos. Então, esse curso eu recomendo, deve ter no YouTube também alguma coisa nesse sentido. Então, pesquisa e estude sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai te ajudar e vai te ajudar a desenvolver essa habilidade. Tá, Henrique, mas tu falou tanto sobre a comunicação, tu falou tanto sobre saber se comunicar, se sair bem na entrevista. Isso traz diferença na nossa vida? Vale a mesma pena desenvolver a comunicação, desenvolver essa habilidade? E eu digo pra vocês assim, por mais que talvez vocês não tenham uma certa experiência em determinada área, ou não tenham tanto conhecimento sobre isso, mas a partir do momento que tu sabe se comunicar, tu sabe se relacionar com outras pessoas, a tua chance de aprovação, tanto no mercado profissional, quanto na tua evolução pessoal, isso favorece demais. Muitas possibilidades e oportunidades surgiram na minha vida pelo fato da minha boa comunicação. Então, uma pessoa que sabe se comunicar bem, ela pode trabalhar com vendas, ela pode trabalhar como suporte, ela pode trabalhar com marketing, ela pode trabalhar como uma questão de turismo, alguma coisa nesse sentido. Então, a comunicação, ela é muito importante na carreira profissional de vocês. Vocês precisam desenvolver essa habilidade, porque ela realmente abre portas. Por mais que seja difícil o perfil, que nem eu falei no início antes, que o perfil de vocês é um perfil mais pessoal, mais caseiro, que não tem tanta interação com outras pessoas, vocês devem desenvolver isso ali, essa habilidade, nem que demore bastante tempo. A internet, ela trouxe diversas coisas favoráveis, mas também deixou de trazer muitas questões, habilidades que a gente poderia desenvolver. A partir do momento que hoje a gente tem aí umas redes sociais, e a gente tem mais o trabalho home office e tudo mais, a gente acaba perdendo o contato com as outras pessoas. O coronavírus impactou também nessa questão, pelo fato de a gente não poder estar em um ambiente com muitas pessoas. Então, realmente a internet, ela favorece de alguma forma, mas acaba desfavorecendo de outra. Então, desenvolvam essas habilidades. Existem outras maneiras de você desenvolver a comunicação e a timidez, que é conversando, aumentando o nível de amizade que vocês têm. Então, por exemplo, assim, conhecendo outras pessoas, ou até mesmo jogando alguma coisa na internet, conversando com outras pessoas. Hoje tem o Omegli, eu acho que, né? Que é onde vocês conseguem ter contato com outras pessoas ali, através da webcam. Então, utilizem essas ferramentas, que eu tenho certeza que isso vai ajudar vocês. E comenta aqui embaixo se as dicas que eu passei hoje te ajudaram no desenvolvimento da comunicação, se te ajudaram de alguma forma. Mas tudo é questão de prática e de realmente exercer essa atividade. Porque as coisas, elas não acontecem do dia para a noite, não vai ser hoje a partir dessas dicas, que tu já vai estar se comunicando super bem com todo mundo. Isso é questão de tempo, de interesse e também de força de vontade. Então, coloquem em prática essas dicas que eu passei hoje, coloquem tudo isso, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir uma oportunidade de trabalho, que vocês vão conseguir se relacionar com outras pessoas. E como eu falei antes, deixe um comentário aqui embaixo, que vai fortalecer bastante o meu trabalho. Se você gostou do vídeo, deixa teu like aqui embaixo, comenta, se inscreve aqui no canal. Vamos bater aí 10 mil esse ano. Então, me ajuda com esse trabalho, que eu tenho certeza que minhas dicas vão te ajudar a conseguir uma oportunidade de trabalho. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau.